Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente. E como eu não queria, gente, deixar vocês sem vídeo, hoje também quero dizer que sou grata a Deus, gente, porque eu fiz a minha prevenção, fiz o exame da mama, né, a mamografia e fiz a ultrassom mamária, tá bom? Porque sempre eles pedem para fazer comparação. E graças a Deus, gente, para a glória de Deus, o médico falou que eu não tinha nada. Eu louvo a Deus por isso, né? Que estava tudo bem com a Irmã Socorro. Perguntou a minha idade, eu falei que era 54 anos e ele falou que graças a Deus eu estava de parabéns porque estava tudo bem comigo, tanto a prevenção como a mama, tá bom, gente? Vou fazer essa aberturinha de sacola da Blossom, porque era o que estava faltando aqui, gente. E agora aqui a Blossom, tá? A partir de 500 reais é que divide em 3, certo? E aqui só foi dividido em 2, porque foi só 333 reais e 44 centavos, tá bom, gente? Então, foi dividido só em 2 no cartão. Aí eu peguei 3 Blossom Kids, que é as que mais vende aqui, né? E como a Irmã Socorro tá comprando pouco, eu peguei só 3 dela, tá bom, gente? Aí peguei um kitzinho desse aqui, que nada não, mas é R$ 85,90 esse kitzinho dessas colôniazinhas. Aqui a caixinha, que é linda, né, gente? Como sempre, a Blossom arrasa nas caixinhas dos kits. Peguei 2 sabonetes desse aqui de roxo, se você ainda não conhece, é muito bom, viu? Um já está vendido, a cliente queria e eu fui pegar, tá bom, gente? Aí peguei 2 caixinhas de sabonete, cada uma pro cliente é R$ 23,90, certo? Aí eu peguei 2 e peguei, gente, esta válvula aqui. Porque eu não sabia, gente, que lá vendia válvula pra colocar nessas colônias. Então, eu comprei uma, saiu por R$ 4,30, certo, gente? Então, esse aqui é o vídeo, irei aqui só pausar um instante, tá bom? Porque a minha filha chegou, mas eu volto já com novidade pra vocês do avô. Gente, e eu, como eu já trouxe, né, algumas coisas da campanha da Natura 8, ainda não trouxe da 9, gente, porque ainda não veio o meu pedido, certo? Era pra ter chegado dia 12, gente, eu esperando, até antes, porque às vezes acontece de chegar antes, né? Mas eu recebi um recadinho, que olha só, viu? Vai chegar só dia 27. Gente, eu fiz pedido, parece que foi dia 25 ou foi dia 26. Quer dizer que com o mês é que vai chegar as minhas coisas. Pode acontecer isso, né? Mas é assim mesmo. Ó, aqui é a campanha 8, certo, gente? E o que a irmã Socorro faz? A irmã Socorro, ela primeiro olha, gente, essa revistinha aqui, ela esfolia todinha pra poder ver o que é que tem de bom, o que é que ela gosta, o que ela compra, certo? E aqui, gente, ó, mostrando aqui, ó, esse kit maravilhoso, é bom. Mas deixa eu só mostrar aqui uma coisa, olha só. Eu sempre, gente, eu procuro aí os canais das pessoas que sempre têm a revista, certo? É, interativa, acho que é assim, sei lá como é que chama, eu nem sei, viu, gente? Como é que chama? E aí, eu vou e procuro sempre pegar... Deixa eu ver aqui, se eu ligar aqui. Esté, liga aqui esse telefone, Esté. Oi, meu irmão. O teu, Esté, tu desligou? Mãe, é só apertar que tem ser anão. Eu apertei, mas não tá ligando o teu. Aperta na tela. Na tela? É, duas vezes. Apertei, mas não tá. Ah, pronto, certo, saiu. E aí, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês, porque assim, quando a Irmã Socorro vai comprar na revista da Avon, ela sempre procura, é, Avon com você ou minha Avon, entendeu? É assim que ela procura. Por quê? Porque aqui, gente, ó, sempre os preços pra nós... Deixa eu ver aqui, parece que tá pegando um vinho aqui. Acho que é o claro. Ó, aqui. Deixa eu ver aqui, fica melhor. Sempre, é, esses valores aqui vai ficar melhor pra gente. Sabe, gente? Nessa revistinha aqui, que eles passam... Passa... Assim, ó. Porque, ó, tem esse... Esse... Esse body splash aqui do Musky. Esse aqui, ó. Certo, gente? Ó. Pronto, ó. Tá visualizando aí, ó. Você pode ver. Vocês podem colocar esse código aí, ou o código da revista mesmo. No caso, ele vai sair pra gente. Olha só. Quem é ouro, ele vai sair por R$18,59. Quem é prata, ele vai sair por R$19,49. Certo, gente? Quem é bronze, vai sair por R$20,99. Aí, deixa eu trazer aqui mais uma promoção boa pra vocês. Que é justamente as promoções que tem na revista, gente. Olha aqui, ó. Essa promoção que eu mostrei aqui pra vocês, né? É do 300 quilômetros. Ó, que até a escrita aí falou. Perguntou se eu tinha visto essa promoção. Olha só. Aqui nessa promoção, gente. Né? Que vem uma garrafa e um... Acho que é um shampoo. É um gel de barbear. Certo? Eu nem li aqui o que é que... Pronto, aqui. Deixa eu ler aqui o que é que vem tanto. Pronto, ó. Vem um 300 quilômetros tudo. Né? E vem um... Um carijel para barbear e sem espuma. Pronto. É um gel de barbear, certo? E uma garrafa de R$750. Olha só. Quem é ouro, vai comprar por R$68,13. O prata, a pessoa que é prata, vai comprar por R$71,43. Quem é bronze, vai comprar por R$76,93. Esse kitzinho. Certo? Agora, bora aqui ver outro kit aqui que a Irmã Socorro colocou. Olha, gente. Esse perfume aqui que é lançamento. Olha só. Esse aqui, ó. Ele é lançamento. Olha. Certo? Ele é lançamento. Entendeu? Ele vai vir... Pra quem é ouro, R$52,63. Que ele vem ele e um... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vem ele e um shampoo cabelo e corpo. Certo? Vai ser o perfume e um shampoo cabelo e corpo. Ouro, R$52,63. Prata, R$55,18. Bronze, R$59,43. Isso aqui, ó, gente. É os valores que vêm pra cada um. Olha aí, ó. Certo? Bora lá pra mais um. Que é o que a Irmã Socorro acha que é bacana. Certo? Que talvez dê bom pra vocês aí, ó. Isso aqui também, ó. Essa Petit aqui, ó. Quem é ouro vai comprar por R$28,51. Quem é prata vai comprar por R$29,89, ó. Que é o Petit mais o creme. Certo, gente? Eu procurei aqui só as coisas que a Irmã Socorro mais compra. Tá bom? Que sai mais, certo? Olha, as caixas de sabonete, gente, que é muito bom de venda, né? Até mesmo pra gente fazer os kits. Olha só. Quem é ouro vai comprar por R$11,63. Quem é prata vai comprar por R$12,24. Quem é bronze vai comprar por R$13,19. Três fragâncias. Olha, o azul, o amarelo e o rosa. Tá bom, gente? Você só é pegar aí o código dele na revista que dá certo. Tá bom? Aí, isso aqui, ó. Que vem também. Essa nova maquiagem aí, chocolate, né? Nesse aqui vai vir o kit de... Deixa eu ver aqui. É... A paleta, né? De sombra mais um lápis de Neadu. Olha só. Quem é ouro vai comprar por R$26,56. Quem é prata vai comprar por R$27,84. Quem é bronze vai comprar por R$29,99. Esse kit aqui, ó. Certo, gente? Bora pra mais um. O que eu achei melhor, gente, foi o que é completo. Sabe? Por que o que é completo? Porque ele vem o lápis, ele vem a paleta de sombra e, ó, ele vem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui na revista. O que é que vem tanto nele pra poder eu dizer... Pronto, aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é que vem tanto nele, ó. Vai vir a paleta, vai vir um lápis de Neadu, vai vir um batom e vai vir um esmalte. E ainda vem a necessaire, certo? Vai vir todos esses produtinhos aqui, gente, ó. Sabe por quanto? Bora olhar. Eu mesma vou pegar pelo menos um kit desse. Olha só. Quem é ouro, que sou eu, eu vou comprar por R$53,09 todos esses produtos. E quem é prata vai comprar por R$55,65. Quem é bronze vai comprar por R$59,94. Aí você pode perguntar assim, irmã Socorro, vale a pena comprar esse kit maior? Vale. Vale sim a pena. Porque isso aí, ó, a paleta de sombra, você pode vender ela sozinha por o dinheiro que você vai pagar. Um exemplo. E as outras coisas você vai vender separado e ganhar mais dinheiro. Certo, gente? A gente tem que pensar nisso aí, no melhor pra desmembrar. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Aqui foi da... Pronto, da paleta. Bora ver aqui, gente. A irmã Socorro faz de tudo aqui pra vocês, tá bom? Olha, gente, tem esse kit aqui também, né? Que é o lançamento novo. Que até a irmã Socorro, graças a Deus, comprou naquela promoção que ganhou aquele tanto de brindes, né? Ele vai vir por R$77,65 pra irmã Socorro. Talvez até pegue de novo, viu, gente? E R$81,42 pra quem é prata e quem é bronze R$87,69. Esse kitzinho aqui, ó. A irmã Socorro, graças a Deus, já vendeu no dia das mães por R$100. Ganhou aquele monte de brinde, ainda ganhou mais do que a porcentagem, gente. E assim que faz. Ganhar dinheiro. Olha, essas colôniazinhas aqui, ó. A cada três colônias que você comprar, vai sair por R$10,99. Que são essas aqui, ó. Essas miniaturazinhas aqui, ó. Certo? A cada três vai sair por R$10,99. Tá bom, gente? Bora aqui mais, que eu acho que aqui eu ainda botei mais por aqui. Deixa eu ver. Olha, um preço muito bom que tá aqui também, né? Daquele creme que a gente tira aqui, esses bigodinhos aqui, né? Bigode chinesinho aqui, esses cabelinhos daqui. Olha só, a cada dois você vai comprar, quem é ouro, por R$9,73. Quem é prata vai comprar por R$10,20. E quem é bronze vai comprar por R$10,99. Só que pra sair esse valor, gente, é duas unidades, certo? Desse aqui, ó. Olha aí. Aí, ó. Viu, ó? Desse aqui, ó. Tá bom? Bora ver mais. Aqui tem mais. Olha, gente. Maravilha aqui, ó. Nesse protetor solar aqui, ó. Certo, gente? No protetor solar, ele não tá querendo abrir. Pronto, tá abrindo. No protetor solar, fator R$50. Quem é ouro vai comprar por R$28,77. Quem é prata vai comprar por R$30,16. E quem é bronze por R$32,49. Esse protetor solar, gente. Olha aí. Já veio mais barato, certo? Mas ainda dá pra gente comprar, pra gente ganhar dinheiro nele. Tá bom, gente? Olha aqui, ó. E esmalte. Aquele grande. Acho que aqui é o de 60... 60... Como é que chama, meu Deus? 60 segundos, né? Pronto, ó. Se você comprar três... Bora lá. Se você comprar três... Deixa eu só pausar aqui, gente. Rapidinho. Gente, desculpa aí, ó. É porque chegou gente, tá bom? Olha aqui, ó. Os esmalte. Quem é ouro? A partir de três unidades, paga R$8,62. Prata, paga R$9,04. A partir de seis unidades, paga R$7,51. Prata, R$7,88. E a partir de nove unidades, quem é ouro vai pagar R$6,63. Quem é prata vai pagar R$6,95. Que é, gente, aqueles esmaltes grandes, certo? Aqueles maiores, tá bom, gente? Ó, eu trago aqui as coisas que a Irmã Socorro mais vende. Tá bom, gente? Porque fica melhor do que a gente trazer coisas à toa, certo? Olha, esses perfumes aqui, olha. Esses aqui, que é esses aqui. Deixa eu ver se dá pra me pegar aqui. Pronto, ó. Que são esses. Olha só, gente, ó. Esses perfumes aqui, certo? Bora lá. A cada duas unidades, quem é ouro vai comprar por R$31,83. Quem é prata vai comprar por R$33,37. A cada duas unidades desse perfume aqui. Gente, olha, isso aqui é uma promoção maravilhosa, sabe? Por quê? Porque é bom de venda, entendeu? Então, aproveita. Ó, os brilho. Brilho a partir de três unidades. Deixa eu ver. Não, aqui. Esse aqui não. Esse aqui tá... Peraí, esse aqui não. É o outro. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu acho. Que é esse aqui, meu Deus. Que eu botei. Ah, os desodorantes antitranspirantes. Olha só, gente. Sete unidades. Sai de R$3,83. Para a prata, R$4,02. 14 unidades. R$3,24. Para a prata, R$3,39. R$21. Peraí, gente. Ei! Olha aí, gente. Pra vocês verem como é as minhas clientes. Olha só. Esta mamãe ganhou essa cesta aqui. Olha aí, ó. Esta mamãe aqui, ó. Ela ganhou a cesta, gente. Ainda veio me devolver, ó. Com sacola. E cesta. Tá vendo, gente? Como as minhas clientes são maravilhosas. É por isso que eu louvo a Deus por cada uma delas. Viu, gente? Pois tá bom. Pois é, gente. É assim que os clientes da Irmã Socorro fazem, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por cada cliente, né? Como vocês viram aí, né? Ela ganhou essa cesta aqui, gente. Foi justamente com aquele hidratante do Lira. E os sabonete. Como vocês sabem que eu coloquei, ó. E agora, gente, olha que maravilha. Ela veio me deixar, gente. Ela disse, ó. Como eu não vou precisar disso aqui. Então, eu vim lhe deixar pra poder você usar de novo. Então, gente. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, né? Então, bora fazer o seguinte. Eu vou terminar, gente, aqui com esse vídeo. E quero dizer pra vocês, gente, que tem várias promoções aqui nessa revista. Gente, olha. Promoção de batom. Olha, este pó aqui, ó. Se você ainda não vende, começa a vender que ele é maravilhoso. Você quer saber qual é a comédia pra poder você vender aí pro teu cliente? É o 232. Se o teu cliente tem a cor e procura um pó médio, é 232 a cor média desse pó. Tá bom, gente? Deixa eu trazer mais uma coisinha rápida aqui. Olha, gente. Aqueles esmaltes que a irmã Socorro tava falando é justamente esse aqui. Certo, gente? Bora trazer rapidinho aqui algumas coisas, né? Porque alguns clientes já chegaram aqui, né? Pra gente conversar. E aí, a gente, às vezes, dá uma paradinha, gente. Então, bora cá. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Esses aqui também, gente. Se vocês forem lá, né? Procura Minha Avon, entendeu? Que vocês vão ver. Que vocês vão ver o preço diferente. Tá bom? Deixa eu procurar aqui os batons, gente. Também, né? Porque os batons vai vir por R$19,99. E você comprando, gente. Vai sair um preço bem legal pra você. Tá bom? Então, não deixa de aproveitar isso aqui, ó. A cada dois batons, né? Bora ver aqui por quanto é que sai pra nós. Quem é ouro, menos R$38, vai sair por R$12,39 cada um, gente. Então, aproveita esta promoção, tá bom? Não deixa de aproveitar. A irmã Socorro trouxe aí várias dicasinhas pra vocês, tá bom? E esses rolons aqui, gente. Olha que maravilha também. Os valores desses desodorantes aqui, ó. Menos a tua porcentagem. Aqui você coloca com sabonetezinho. E faz uma cesta maravilhosa para o teu cliente, tá bom? A irmã Socorro não queria deixar vocês sem vídeo. Por isso que trouxe esse vídeo aqui pra vocês. E sendo grata a Deus, né? Por mais uma vez ele ter dado livramento à irmã Socorro. Tem cistuzinho? Tem cistuzinho. O médico falou, mas não tem nada a ver. Ele disse, a senhora tá tudo normal. A senhora não tem de que se preocupar, tá bom, gente? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E bora trabalhar para o dia dos namorados que está chegando. Gente, acreditem. Tá bom? Acreditem. Não é fácil, não, pra ninguém, não. Jesus disse que não seria fácil. Mas a palavra que ele deixou foi essa. Tende bom ânimo. Então, o que é que ele quer dizer? Acredite. Tenha fé. Entendeu? É isso, gente. A luta vai vir. As aflições vão chegar. Vai bater na porta. Mas só que nós temos que ter boano. Temos que ter fé. Ele diz, tenha fé. Acredite. Vai passar. Você vai conseguir. Tá bom, gente? A paz do Senhor pra todos. E que Deus abençoe. E um forte abraço pra todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.